Calma, calmou Por favor, vira um noxundo Por favor, vira um noxundo Um noxundo, um noxundo, um noxundo 100% Não, caiu Meu Deus, caiu a live na hora Não pode ser verdade Gente, meu Deus Olha o que que tá na minha tela A live caiu exatamente na hora que eu peguei um noxundo Mané, não pode ser verdade, mano A live travou na hora que eu achei Um noxundo Meu Deus do céu Alô, tô em live? Gente Gente, gente, pelo amor de Deus Olha Meu Deus do céu, cara Tô falando aqui, mano, na moral, velho Cara, na moral, eu não sei como reagir, tá? Eu não sei como reagir porque, tipo assim Eu não sei como reagir Mano Eu tô triste porque na hora que eu encontrei o noxundo A live caiu, mano Ninguém viu eu pegando ele, xundo, tá ligado? Ninguém viu eu pegando ele, xundo, pô Ninguém viu Ninguém viu Ladies and the gents Podemos pegar Finalmente O nosso Snola Nossa Snola aqui só Nosso No Shine 100% Da letra S Puta que parola, mané Puta que parola Vambora Meu Deus do céu, cara Eu posso ver um GG no chat, senhoras e senhores Sim, João É um xundo, moleque Eu posso ver um GG no chat Calma aí Foda-se Mais um pouquinho Porra Que beleza, mané Estou deslumbrado, tá? Eu estou deslumbrado Estou deslumbrado, simplesmente Eu estou deslumbrado